Gente, vem, Bela! O que é? AAAAAA! BOOM! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, com a gente não tá nada bem. O dia amanheceu, mas a gente conseguiu contato com a Samita, gente. Pelo menos isso. Pelo radinho. E parece que ela vai ajudar a gente. Ela pediu pra gente encontrar ela na tenda do circo, que fica aqui próxima. E será que ela vai levar a Belinha pra lá? A Sam mandou, né, gente? A gente ainda não sabe se a Samita é realmente boa ou má, mas hoje a gente vai descobrir. Se ela trouxe a Belinha pra gente, quer dizer que ela realmente é boa e tá do nosso lado. E a Belinha deu alguns brinquedos já pra ela também, né? É, mas vai que ela gosta dessa versão da Belinha pra poder ficar brincando com ela e quer que ela fosse lá presa. A gente começou a ventar muito, então a gente vai andar lá em direção ao circo e a gente vai atualizando vocês. logo, né, antes que ela cheguei lá. Já coloque aí, hashtag, vem Belinha, que a gente tem que pegar ela de volta e ela tem que voltar ao normal, principalmente. Vamos lá, gente. Gente, olha só, a gente chegou no circo, a lona dele tá toda rasgada. gente, o lugar tá vazio. Não tem ninguém aqui, não. E agora? Então é isso, gente. A gente chegou aqui no circo, a gente não tem muito o que fazer. Eu não vi, né? Não tem ninguém. Eu achei que ela já ia estar aqui, gente, com a Belinha. Ela falou que era aqui, aqui dentro. Ela falou que ia trazer a Belinha pra cá, gente. A gente sabe que se tiver uma armadilha, uma trolagem. Não, gente. A Samita, eu acho que ela é do bem isso aqui. Ou vai chegar ainda, né? Gente, olha ali, a Belinha chegou. É ela, gente. Vem, Bela. Ai, gente, ela tá do mal ainda. Vem, Bela. Cadê a Samita? Tá, olha a cara dela. Ela tá olhando pra Samita. Ela tá olhando pra Samita. Não, não, Samita. A Witch, o que disse que ele tá se derrubando? Era o ratinho da Samita. E agora o que a gente ia fazer? E agora o que a gente ia fazer? Gente, essa não. A Belinha continua do mal e a Samita também é do mal. Ela fez uma armadilha pra gente. Ela deu o rádio pro Witch. Gente, fica distraire nele. E agora, gente? Coitada da Belinha. Eu vou pra mim. Fica distraire nele. O que você vai fazer? O que você vai fazer? A gente vai ter a Belinha, viu, Witch? Devolve ela. Tu vim, tá dentro da porta. Tu vim, tá dentro da porta. É, vem. Eu quero a Belinha de volta. Vem, Bela. Eu sou sua mãe. Você não vai ficar em mim. Bela. Witch. Vem aqui, olha aqui. A gente vai pegar a Belinha. Eu também quero ser do mal. Bela, Bela. Para com isso, Bela. Gente, a coisa devolve a minha filha. Olha ali o avião, gente. O que que aconteceu? Vamos, 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 vamos. Corre pro carro. Corre pro carro. Corre pro carro. Gente, deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. A Samita, a Samita. Não, mas a gente conseguiu pegar a Belinha, mas ela tá muito revoltada. Calma, Bela. E a Samita é uma vilã, ela mentiu pra gente. Calma, Bela. E a Samita? Gente, a Samita mentiu pra gente. Calma, a gente tá indo pra casa. Pelo menos a gente conseguiu pegar a Belinha. Quando a gente chegar em casa, a gente fala com vocês. Por enquanto, né? Porque do jeito que... Mas ela não vai conseguir mais fugir. A gente não vai deixar ela sozinha mais. É, a gente não vai, isso. Quando chegar em casa, a gente fala com vocês e vê o que que a gente vai fazer pra voltar, pra ela voltar ao normal, gente. Bom, gente, o Vini já deixou a gente aqui em casa e ele foi pra casa dele pra se preparar. E daqui a pouco ele chega, né? Porque ele tem que vir antes de anoitecer, gente. Daqui a pouco anoitece. E a gente tá com medo do It. Eu acho que o It vai aparecer a qualquer momento pra pegar a Belinha de volta. Mas dessa vez a gente tá bem desperta, a gente vai ficar do lado dela. E a gente não vai deixar ninguém na Belinha de volta. E eu tô aqui, ó, segurando ela. Não, a campainha, gente. Ah, não, gente. Deve ser o It a Coisa. Você vai até o Vini. Deve ser o Vini, gente. Deve ser o Vini, por isso que eu chegar e achei que você é o It a Coisa. Não ia ficar com a Belinha, vai. Tá bom, fica olhando ela aí, segurando ela, hein, Bia. Vamos lá. Gente, o que será que é? Camila, sai daqui, Samita. Você é uma vilão. Eu não tenho culpa. O meu pai descobriu tudo. Ele foi lá. Eu trouxe o livro que tudo sabe. Tava comigo escondido. Vocês vão precisar dele para resgatar a Belinha de volta. Oh, treidora. Eu vou contar tudo pro meu chefe. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa meta. Eu vou fechar a porta. Tchau. Gente, como assim? O livro que tudo sabe tava com essa meta esse tempo todo. Viu que ela é uma vilã mesmo, Bia? O livro que tudo sabe? Não, 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 Bela. Não, 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 não. Meu, meu. Não, Bela. Calma, Bela. Calma. Quando eu sair daqui eu vou contar tudo pro meu chefe. O livro que tudo sabe tá com vocês. Não, Bela. Você não vai sair daqui sendo vilã, não. Você vai voltar a ser a Belinha que a gente ama, que a gente conhece, tá bom? É, sim. A gente só precisa pensar. O que que precisa mesmo, gente? Quando o It me hipnotizou, eu precisava do livro. Precisava ter a pessoa presente. A gente já tem o livro, tem a Belinha. E falta o que mais, gente? Falta uma mecha do It. A gente não tem, gente. Como é que a gente vai conseguir arrancar uma mecha do It se ele chegar aqui e ele vai pegar a Belinha? Gente, quando a lua foi hipnotizada e a gente conseguiu a mecha de cabelo do It, eu pensei que de repente no futuro a gente pudesse precisar. Não, Bia, não me disse que você guardou. Sim, eu guardei um pedaço da mecha de cabelo do It, gente. Ai, eu vou pegar a Belinha, vai pegar. Gente, pega lá, Bia, antes que anoiteça. Gente, Belinha, você vai voltar ao normal, Bela. Ai, gente. Bia, você tá demorando muito e aí você conseguiu, tá anoitecendo já, Bia. Conseguiu ou não? Deixa eu ver, deixa eu ver, galera, aqui, Bia. Agora eu só tenho isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, serve, era só uma mechinha. Agora é a última mechinha. Já era, se alguém não foi hipnotizada de novo, que não seja. Não, não vai acontecer isso, não. A gente não vai ter mais. Vai, então agora é só pra vocês juntar, gente. Não, Bela, não, não deixa ela pegar. Não deixa ela pegar, Bia. Gente, olha só, eu já tô aqui com a mecha do It. Gente, estamos com o livro. E a Belinha também tá aqui. Então, agora é só a gente unir todos. Bela, coloca a mão aqui, Bela. Vai, Bia, coloca a mão dela aqui. E aí ela vai voltar ao normal. Calma, Lula, vai. Um, dois, três, e... Bela, você voltou ao normal. Estou horrível de palhaço. Ela não se lembra de... Bela, você mesma. Olha, porque tudo sabe. Vocês conseguiram. Ah, ela mesmo, gente. Gente, gente, deu certo. Agora a mecha do It se foi, gente. Eu tô pensando aqui uma coisa. O quê, Bia? O It não sabe que a gente tá com o livro, que tudo sabe. Mas ele sabe que a gente tá com a Belinha hipnotizada. Ele vai vir atrás da gente e a gente tá com o livro. E ele vai saber que o único jeito de hipnotizar a Belinha é com o livro, Bia. É, então... Ele vai saber de tudo. Ele vai saber que a gente tá com o livro. E depois que ele souber que a gente tá com o livro, os outros vilões também vão saber que a gente tá com o livro. A gente vai ser perseguida por vários vilões. Isso vai dizer que a gente tem que esconder. A gente já é, amor. Mas agora vai ser muito mais. E ainda mais agora que todos os irmãos se separaram e cada um tá por si. Gente, a gente vai ter que esconder esse livro muito bem escondido dessa vez. É, mas, gente, pelo menos a Belinha voltou ao normal. Ela não tá mais... É, Bela, é isso mesmo. Você tá toda maquiada de palhaça. Vamos tirar isso depois, Bela, calma. Vamos tomar um banho agora, Bela? Tirar isso. Sim, com certeza. Até porque ela tava no esgoto, ó. É, calma. Ela tá com o cheiro de esgoto. Bom, gente, e vocês acham que a Samita é do bem ou do mal, afinal? Foi muito estranho isso. Com certeza era do bem. Eu acho que, na verdade, o It acabou descobrindo tudo e... E foi no lugar dela? Ela não conseguiu avisar a gente, porque lembra que o It pegou o radinho? Pegou o radinho, sim. É, gente, mas então a Samita tava com o livro o tempo inteiro. É, gente, lembra que ela mandou um recado falando... Que sabia com quem tava o livro. É, é, ó. Isso foi muito sinistro. Mas, gente, nem só que o pai dela sabia, né? Pelo jeito, não. Mas comentem aí, de qualquer jeito. A Samita é do bem ou é do mal. A gente precisa saber isso. Mas agora também a gente não tem mais contato com a Samita, porque o It pegou o radinho. Vai ser bem difícil agora. E agora ele provavelmente sabe que ela ajudava a gente, será? Mas também a gente possa comprar outro. Não sei. Vamos pensar o que a gente vai fazer. E, Bela, vamos tomar um banho, tirar essa roupa de palhaça. E, gente, já deixa muito like. Se inscreve aqui no canal da Belinha. Porque a gente tem certeza que agora as nossas aventuras vão ser muito maiores. Porque agora os vilões vão vir com tudo, querendo o livro, que tudo sabe. Então é isso, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Até amanhã, às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Belinha voltou. Uhul. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.